O quanto que nós temos a lamentar, ou seja, quantas coisas aconteceram que hoje a gente já consegue perceber, ou em algum momento nós acabamos por perceber, o dano que elas nos trouxeram e nos deixaram, e ao invés de rechaçá-las ou ao invés de soterrar o nosso coitado, do nosso eu real, por debaixo de um tapete bem grosso, nós precisamos lamentar tudo o que aconteceu. E essa lamentação inclui também o erro das pessoas que estavam aos nossos lados e que também não foram tão perspicazes como nós também não fomos para conosco mesmo. E eu acho que essa percepção nos ajuda muito a perceber, como nós vimos no estudo passado, que não existem culpados. Existe, na verdade, uma trama da vida que está querendo se construir. E essa trama da vida passa por muitas nuances, por muitas possibilidades, e essas possibilidades são tão grandes que nós, às vezes, passamos anos para descobrir qual foi o ponto daquela trama que trouxe aquele crochê na vida. E é isso, quando eu escuto a história em relação à perda do pai, que já estava sinalizando já na semana anterior, eu lembro também da morte do meu pai, da minha mãe, que morreram muito cedo e que me fizeram caminhar sozinho. E quando eu me percebo pensando nisso, que não foi agora, obviamente, mas foi muito tempo atrás, eu disse assim, que bom que eles me deram a chance de eu caminhar pelos meus próprios passos, perceber os meus próprios erros e lidar com a vida que eu posso oferecer para meus filhos, netos, esposos que eu tive, ao invés de ficar lamentando do jeito errado o que aconteceu comigo como sendo culpa de alguém. Não existem culpados. Existe apenas uma vontade da vida de se reinventar. E é nessa reinvenção que nós precisamos mergulhar para que nós possamos nos reinventar também. Era isso que eu queria oferecer como reflexão.